Bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós vamos ter uma aula diferente, sabe por quê? A Ana Luíza vai contar uma história pra gente. E essa história é bem interessante. Então, mas ela não gosta de contar história sem música, não. E pra gente ouvir a história, vamos cantar, vamos chamar a história e cantar uma música bem legal? História, 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 agora, 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 história, história, história. Agora é com a Ana Luíza, ela vai falar pra gente o título da história. E vamos começar, hein? Vamos lá! Tudo bem com vocês? Sim! Vocês gostam de história? Sim! Vou contar uma história bem legal pra vocês, tá bom? Sim! O título dessa escola é o casamento da dona baratinha. Era uma vez, uma barata bem bonita, ela estava barrendo sua casa. Aí, ela encontrou a moeda no chão, foi até a sua janela e cantou. Quem quer casar com a dona baratinha, quem quer casar com a dona baratinha, quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí, chegou bem na janela dela, um boi. Aí, ele disse, sim, dona baratinha, eu quero me casar com você. Aí, a dona baratinha disse, mas eu tenho que escutar seu som, que eu tenho muito medo de noite. Aí, ela disse, não, não, eu vou acabar me assustando de noite quando eu vou dormir. Aí, o boi foi triste para casa. Aí, ela cantou de novo lá na janela. Quem quer casar com a dona baratinha, quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí, chegou bem na porta dela, um cavalo. Aí, o cavalo disse, sim, dona baratinha, eu quero me casar com você. Aí, a baratinha disse, mas eu preciso do seu som, que eu tenho muito medo de noite. Aí, ele fez. Aí, a dona baratinha disse, não, não, está errado. Eu vou ficar com muito medo de noite. Aí, o cavalo foi triste para casa. Aí, ela foi de novo na janela e disse, Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí, chegou bem na porta dela, um cachorro. Você sabe fazer barulho de cachorro? Sim. Então, faz aí para me ver. Que lindo. Aí, ele disse, sim, dona baratinha, eu quero me casar com você. Aí, a baratinha disse, sim, mas eu preciso que você me mostre o seu som, que eu tenho muito medo. Aí, ele fez, ao, 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 ao. Aí, a dona baratinha disse, não, eu vou ficar com muito medo de noite. Eu tenho muito medo, muito mesmo. Aí, lá foi o senhor, cachorro, embora. Ela foi na janela e disse, quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí, bem na janela dela, chegou um rato. Aí, ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Mas, aí, o rato fez o seu barulho. Aí, ele deixei. A baratinha levantou sua cabeça, olhou para o lado, olhou para o outro e não viu nada. Mas, olhou para baixo e viu um ratinho. Aí, bem lá de baixo, o rato disse, Sim, dona baratinha, eu quero me casar com você. Aí, ela foi e disse, Sim, mas eu quero que você faça o seu som, que eu tenho muito medo de noite. Aí, ele fez. Ui, 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 ui. Aí, ela disse, Sim, agora sim. Pronto, já vou me casar. Aí, a baratinha foi, Vestiu seu vestido, Colocou seu lacinho. Aí, como ela não tinha nada, Ela pediu às cozinheiras para fazer uma feijoada. Aí, as cozinheiras foram, Fez. Aí, como o rato era muito, muito pequeno, Ele foi se arrumar, Mas, ele teve que se levantar um pouquinho, Porque a roupa estava muito no alto. Ele colocou sua roupa. Aí, bem do quarto dele, Ele sentiu o cheiro muito bom. Ele foi até a cozinha, Mas, ele não conseguia abrir a porta, Porque ele era muito pequeno, Ele não alcançava a fechadura. Aí, ele passou por debaixo da porta, E aí, ele viu um caldeirão de feijoada. Ele disse, Ai, se eu comer só um pouquinho de feijoada, Minha noiva nem vai brigar comigo, Porque a gente já vai se casar. Aí, ele disse, Ai, vai, se eu comer só um pouquinho, A minha noiva nem vai brigar. Aí, ele foi até a cozinha, Como ele era muito, muito, muito pequeno. Ele teve que subir no caldeirão. Aí, ele subiu, e subiu. Aí, mas ele caiu dentro da planela. Ele escorregou. Aí, ele caiu, E ficou desmaiado lá dentro. A dona Baratinha disse, Nossa, meu noivo está demorando muito. Será que ele não quer mais se casar comigo? Aí, ela foi até a cozinha, E viu uma coisa que não queria ver. O noivo dela estava desmaiado bem ali. Aí, ela disse, Não, ai, não. Ai, meu noivo está todo desmaiado. E agora, eu não vou mais se casar. Eu não vou mais casar. Aí, ela foi, Ela foi, Chamou os, Chamou os socorristas. Levaram o ratinho para o hospital. Aí, a dona Baratinha já não tinha mais o que fazer. Ela já, Ela foi na janela, Estava cantando bem triste, Nem estava mais alegre. Quem quer casar, Com a dona Baratinha, Que tem que dar no cabelo, E dinheiro na caixinha. Quem quer casar, Com a dona Baratinha, Que tem que dar no cabelo, E dinheiro na caixinha. Aí, Bem na porta dela, Ela encontrou, Um senhor barato. Aí, O senhor barato, Falou para ela, Sim, dona Baratinha, Eu quero me casar com você. Aí, Ela disse, Mas eu preciso que você faça um som aí, Para mim. Aí, Ele, Ele, Como ele canta muito bem, Ele também estava na janela, Toda hora, Cantando. Quem quer casar com um dono baratinho, Quem quer casar com um dono baratinho, Que tem chapéu no cabelo, E querendo uma baratinha. Quem quer casar com um dono baratinho, Que tem chapéu no cabelo, Aí, Ela disse, Sim, Agora eu vou me casar de novo. Ela foi até o seu quarto, Vestiu o seu vestido, Colocou o laço, Aí, O seu barato, Também foi para a sua casa, Colocou o seu terninho, Colocou o seu chapéuzinho, E arrumou o seu cabelo. Aí, Eles chegaram, Aí, Eles colocaram a lança nos dedos, Aí, Eles se casaram, E viveram felizes para sempre. Ela tinha muito medo, Mas ainda bem, Que ela arrumou, O seu barato, E casou. E depois deste casamento, Fizeram uma grande festa, E tiveram muitos filhinhos, E viveram felizes para sempre. Né, Ana Luísa? Ó, A nossa aula hoje, Essa nossa história hoje, Foi da dona baratinha, E, Depois, Nós vamos ter, Outras e outras, E outras histórias. Combinado? E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.